Então vamos começar mais um dia de atualização de Sun, que seja Awakening, seja todos bem-vindos a mais um vídeo Bora conferir o que nós temos de novidades na atualização de hoje Então bora lá, para começar nós temos aqui os eventos de Natal, eles mudaram aqui para Saori, mas é o mesmo evento pelo que eu verifiquei Inclusive lá no NenLives eu postei um vídeo recuperando, resgatando todas as recompensas Só nesse evento aqui temos 3 locais para conseguir resgatar recompensas, além de outros eventos lá do aplicativo da GT que tem 3 lá Sendo que um deles eu já consegui 10 fragmentos de livro azul, isso mesmo, 10 fragmentos de livro azul Se você está com dúvida de como resgatar todas as recompensas dos eventos de Natal e Sun, que se é Awakening, dá uma conferida lá no NenLives Vou deixar no comentário fixado e ele também vai ficar sugerido como vídeo no final do vídeo, beleza? Então é o vídeo aí da mesma data, postado dia 29 lá no NenLives Além do meu vídeo de vocações também do Gestalt, que foi os anteriores aí, aquele compilado diário lá de vocações do Gestalt aí, beleza? Porque lá a gente está postando alguns videozinhos aleatórios lá Para quem ainda está com alguma dúvida, estou postando coisa lá Ó, agora vamos para o próximo banner Temos aqui o Alône Thanatos, onde informa que somente o Alône não entrará na pool de vocações Então se vocês tirarem o Thanatos Não faz muita diferença Porque está no banner do Thanatos, né galera? Ontem eu falei que quem tirar Thanatos avisa aí para mim, mas tem que tirar Thanatos semana que vem A partir da quarta-feira de semana que vem Que aí sim vale... aí sim o Thanatos estará na pool Não, essa semana... Dei, viajei ontem e fala quem tirar me avisa, né? Fala sério Mas é bom que você ativa o comentário, né? Comentário engaja o vídeo Próximo banner aqui temos o Gato da Fortuna Na próxima segunda-feira Então toma cuidado aí se você está naquela lista lá Estou próximo de pegar o gato ou não Eu vou dar 60 tiros, tenho muita gema na conta Então 10 tiros diários aí O pacote de seleção infelizmente é o evento Pay to Win, velho Eu achei... ficava tão feliz Poderia ser alguma coisa free to play para a gente escolher alguma coisa Mas não Temos um outro evento aqui que não... acho que não apareceu para mim Esse daqui, ó Gadeux The Connection The Novo Belém Alguma coisa aí em outra língua que não é em inglês também E tem um Kiki aqui E eu não encontrei esse evento Vamos ver se ele vai ter algum horário para aparecer Ou ele vai estar com uma outra temática aqui para a gente Temos o Combate Alegre Sibéria Que é um PvP melee Eu vou deixar nos cards, eu tenho dois vídeos do PvP melee Sibéria aqui Então vou deixar o último que eu postei nos cards para vocês darem uma conferida Se eu não me engano, quando um atacante elimina alguém Ele ganha um buff de ataque de 20% Eu acho Se eu não me engano é isso Também teremos a complexão de design de visual de peixes Lost Canvas O evento ele começará amanhã Então é um evento que pode dar recompensas adicionais Eu lembro que o do cano você voltava, você ganhava tipo gema avançada Não me recordo agora o que é Mas é somente amanhã para a gente dar uma conferida Vou fazer um vídeo comentando do que eu achei de cada skin Como se eu fosse um profissional de visual E aí eu gostaria também dos seus comentários Porque eu irei compartilhar meu comentário profissional também Gostaria de ouvir seus comentários profissionais Nos comentários também no vídeo de amanhã Embora no vídeo de amanhã tenha invocações do Albafica Eu acho que o Albafica entra no banner É, amanhã vai ter bastante vídeo, hein E ainda tem que fazer um novo gameplay do Albafica Acho que isso fica para sexta, né É Enfim Porque hoje à noite eu não vou conseguir fazer vídeo Que eu tenho festa de criança Então festa de criança é prioridade Ó, agora Nós teremos aqui, ó Salvando os jovens cavaleiros É o evento que já está tendo aí, né Daquele peixe ruim de doação Temos o Alquimia 29 de dezembro Mas ele não está aqui o Alquimia Ou eu não encontrei Mas para quem não se lembra do Alquimia É aquele evento que você dá algum item E troca em outro item pagando diamante E normalmente eu não acho que vale a pena Por causa do diamante em si Né, então Enfim Avalia aí se vai valer a pena se gastar diamante ou não Para realizar alguma troca Mas normalmente Se fosse ela por ela Tá, tá ok Mas se você vai gastar diamante Aí já não fica ela por ela, né Talvez você está trocando aquilo tudo Mais X gemas Né, então Mais X Pedra do Renascimento De troca limitado, né Então é terço Desejo Renascimento Tá aí também Firme e forte pra gente Ó O que a gente tem aqui também Que não foi avisado Pô, pacote aqui ó 30 diamantes pra free to play E pra quem for pay to win também Inclusive, né Nós temos a loja VIP Da GT Que você Tá no primeiro comentário Na primeira Como é que fala? Tá no link na descrição Loja VIP Onde você tem umas outras Mercadorias pra você adquirir Aproveitando que a loja tá aqui Dá uma olhada lá Nessa loja VIP Da GT Que pode ter preços melhores Por causa Que Não tem que estar Comissão, né Pra Android iOS e tal Eu não sei se os preços lá São vantajosos ou não Mas dá uma conferida lá Se você comprar Não esqueça de comentar também Que você comprou Porque lá A gente ganha uma comissão também A GT dá uma comissão pra gente Ela não dá comissão pra iOS A gente não cobra tão caro Igual eles, né Pra um ter Um sexto Do que eles cobram, eu acho E aí A gente ganha uma comissãozinha Lá também, beleza? Ah, isso ajuda o canal Então aqui Tirando isso Não tem nada diferente Só os pacotes aí Atualizados Cheio de pedrinhas E de Armaduras Vamos então aqui A pacote de seleção Que é o Evento Page Win Da GT Desta vez Você monta aqui O seu pacote, tá Que você gostaria De comprar por esses preços Aqui, ó Interessante Que tem pedra Selecionável De armadura Do xeril divino Do borboletão Quem se importa Você vai selecionando aqui E você compra O seu pacote Que três gemas Aqui mais Pregamento Aqui livro azul Beleza É, agora nós vamos Aqui na Bênis do Renascimento Tá aqui Eu não vou usar Tenho 90, velho Dá pra pegar dois Cosmos que eu desejar Continuando Nós vamos aqui Na Loja Estrela Ela vai atualizar Meio dia Então poderemos resgatar Mais um borboletão A skin de Natal Que já passou Natal Inclusive, né Mais fragmento E vamos conferir A próxima rotação Também Isso aí Meio dia Outro detalhe agora Agora é A gente Eu não lembro Onde que Tava Cara Eu não lembro Onde que tava O Eu não lembro Se a loja De alquimia O evento de alquimia Tá aqui Na cidadela Eu esqueci Onde que tá O evento Tá Mas qualquer coisa Vou deixar aí no comentário Fixado Junto com o vídeo Lá do Nem No Nem Lives Tá Apresentando como resgatar Todas as recompensas De Natal E o que eu ganhei também Caso vocês se interessem Tá Vamos agora Pra festa do castelo Que amanhã Que vai aparecer O evento do Albáfrica Hoje não temos O evento do Albáfrica Exponível Temos um evento aqui Bem da hora Que a gente vai ganhar Mais 15 livros Ó É, 15 fragmentos de livro Então totalizando Um livro, né Que tivemos aí 15 semana passada Se eu não me engano E 15 agora Show de bola É só você logar Por 5 dias Durante a semana Ajudando os jovens Que tá aí, né Firme e forte Temos aqui o evento Do recrutamento De camarada, galera Então como é que funciona Aí pra quem Tá É novo no jogo Esse é um evento Muito bom Porém Pra poucos players Esse é um evento Que é viável Somente pra quem Tem uma conta A mais de 30 dias Sem logar Se você tiver Uma conta A mais de 30 dias Sem logar Você pode participar Desse evento Vou deixar a minha cifra Também No comentário Fixado, tá Se você tem uma conta Acima de 30 dias E quiser ajudar eu aqui Fica à vontade Em ajudar aí também E você precisa De pelo menos Umas duas contas Pra você fechar O evento inteiro Mas se você já tiver Uma conta Já dá pra você Pegar algumas recompensas Você vai colocar A cifra Do Do amiguinho seu Ou da sua conta Que tem mais de 30 dias Ah, eu tenho um colega Que não tem Parou de jogar Fala com ele Ou me presta sua conta Pra eu logar Durante 7 dias E tal E você vai ganhando Pontos Com recrutamento De camarada Então aqui você Vai inserir A cifra Do seu Colega Ou da sua conta Caso você tenha Uma conta A mais de 30 dias Sem logar E beleza Você recrutou Ele vai aparecer Aqui nessa lista E aí você vai estar Aqui pras recompensas Missões Aqui fala até A semana Na verdade Até 180 Que é ponto De atividade Que você faz aqui Ponto de atividade Que você consegue Até 180 por dia A meta é você Bater 500 pontos Por dia Então se você pegar 180 vezes 3 Dá 540 Então Se você fazer 170 pontos Em 3 contas Você já fecha Os 500 diários Pra você pegar Todas essas recompensas Aqui Diariamente Tá certo E no final De semana Na próxima Quarta-feira Eles te darão Um desses 5 baús Aqui correspondente A sua pontuação Também Tem esse daqui Isso aqui É a pontuação Que você ganha Tá vendo 15 pontinhos Aqui Esse aqui Você ganha 40 pontinhos Esse aqui É o ponto Pra você pegar Esse baú aqui Que tem De 100 a 500 Então seria isso Tá galera Pra quem Não conseguir Recrutar ninguém Que a grande Maioria dos jogadores Só vai conseguir Pegar o primeiro Baú Que é uma vontade Que sei lá E é isso 15 aqui Vezes 7 Você vai conseguir Pegar o primeiro Baú Que é 30 flores É bem Lero lero Assim Quando você vê Somente um Tá Mas é isso É pra poucos jogadores Pra poucos Peleias Esse evento Aí Então vamos aqui Pra troca limitada Temos aqui Via poeira divina Então top Temos o baú Flopado Do Shiryu Que eu não gosto De trocar Sem atualizações Dos baús Infelizmente Mas aqui Também sem Atualização No upskill E nada demais Assim E Eu falo assim Nossa Esse aqui É bem da hora De trocar Só poeira mesmo O resto É opcional Total gastos Coisa aí De quem gasta Copons Missões extras E é isso Galera A única coisa Que eu não consegui Apresentar aqui Pra vocês Mesmo É a alquimia Onde ela está Mas eu vou deixar No comentário fixado Assim que alguém Comentar aí comigo Pra você saber Onde está a localização Pra vocês avaliarem Se vai ter alguma coisa Que vale a pena Trocar ou não Beleza Qualquer coisa Se tiver alguma coisa Que vale a pena Trocar Eu Lembrar né Eu vou falar No vídeo de amanhã Lá do concurso Do Albafica Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Que estão ligados Vai ter alguns Dicados nos cards Vai ter esses aí Na tela também Vai ter o do comentário Fixado E até o próximo vídeo O live Valeu e fui E até o próximo vídeo